Música Olá pessoal, na cidade de Tapirica da Serra, na casa de shows na montanha, acontece o lançamento do CD Abro Mão, da querida banda Tempos Day, banda do amigo Cid, uma pessoa muito querida da nossa igreja. Mais uma ferramenta de missão, de evangelização que se levanta na nossa igreja. E claro que o Paz Cultura veio conferir este CD, o lançamento deste CD que eu quero partilhar com você, eu recomendo, eu Padre Jean recomendo. O que é bacana, o que é legal em momentos como este, como o lançamento do CD, muito mais do que essa situação de show, nós testemunhamos aqui o momento de partilha, o momento de confraternização e o momento de comunhão. Vários são os artistas que vieram prestigiar o trabalho da Tempos Day, nós tivemos aqui o Ministério Decisão da cidade de Tapirica da Serra, também do amigo Samuel e também a participação do Ministério Cenáculo, Ministério do Fax, que também é composto por outros membros da nossa igreja, da nossa diocese. É a igreja católica produzindo arte, produzindo música e claro que o Paz Cultura veio conferir. CD Abro Mão, Paz Cultura. 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 Mão, Paz Cultura.